A CIDADE NO BRASIL Mas a ideia é brincar comigo Não dá pra brincar muito não Um peixe desse tamanho eu tenho que botar pra essa água Olha a corvina 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 Oito da noite Caio na água Caio na água Caio na água Eu tô muito acostumado a pegar esse peixe Bota o dedo na boca Só para avisar a família que eu perguntei que a gente já comprou o quarto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí vira pra cá Aí vira o peixe Aí agora deu Agora posso soltar Esse é o primeiro? Então primeiro tem que bater foto Primeiro? Primeiro tem que bater foto Não importa o tamanho É a corvina É a corvina É a corvina A corvina não vale Não? Não É roubalo Nem bagre né Chegou É Sendo roubalo tá bom né Pó Ah Ah Frouxo a linha Tem 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 Não pode encher Se não ele balança a boca já era E É só tu que não pega não Só tu que não pega Agora eu comecei a me dar Só segura na cabeça do anzol E vira, ele cai Não bota nem a mão no peixe Olha só Aí quando começa a pegar um monte de peixinho assim Tem que olhar a linha como é que tá Porque se não tá muito puída Aí se pegar um bondo aí Se pegar um bondo Não, eu troquei Lá não dá pra pescar aqui Tchau Pegou Vamos ver se tá com a boca furada Não tá Não tá furado Esse era virgem Mas esse estoquezinho assim É o que faz ele escapar Quando ele pula tem que meter a mão Entendeu? Não pode parar Bota o dedo na boca Levanta ele aí Aí Deixa eu soltar o meu Cadê o meu que tá aqui Ainda sai fazendo folia ainda E esse aqui Apoio, ele queimou meu dedo Não 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 curvinha ela cabeceia É um balo bom É um balo bom Isso aqui Minha fé Como é que você vai dar? O balo do roda É um salto É um balo do roda Quero passar Quero Não pode deixar Eu tô vendo Desculpa Espera ele A hora que ele botar a cabeça Tu vai com o passaguá por baixo dele E pega Vai, vai, vai Não, não, não 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 vai A hora que ele Não A hora que ele botar a cabeça Tu enfia o passaguá por baixo dele E levanta ele Não bate na minha linha Vai Obrigado Entendeu? Se tu bater Olha ali Ele tá bem na beiradinha Se tu bater na minha linha Ele Parte a linha Pode deixar Não, pode deixar Fica tranquilo Coisa linda Isso aqui Vocês vão bater Uma foto Eu tava marcando Isso aqui é uma fêmea Desta lá Um ele quer bater foto não quer isso aqui tá ovado, isso aqui tudo é ovo é, matar um peixe desse aqui é um pecado é um pecado, em plena época de desova